Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é responsável por garantir a compra de livros didáticos para escolas públicas de todo o país. São 150 milhões de livros. Além disso, é por meio do FNDE que são repassados aos municípios recursos para transporte e merenda escolar. Diariamente, 41 milhões de alunos são atendidos pelo programa de merenda escolar. E hoje foi dia de comemorar os 50 anos do FNDE. No evento, foi assinado um convênio entre o Fundo e o Banco do Brasil para a emissão de cartões para aquisição de alimentos nas escolas. Os primeiros cartões foram entregues para escolas de São Paulo e da Bahia. O presidente Michel Temer comentou o papel do FNDE para a educação brasileira. Estamos, afinal, conquistando, fazendo uma conquista na sociedade brasileira, não é? Afinal, o Fundo Silvio Pinheiro tem desempenhado há cinco décadas um papel-chave da educação no nosso país. Esse sentido de continuidade, de permanência de nossas instituições, sempre deve ser valorizado. E hoje, nós estamos dando um passo importantíssimo para a modernização do próprio fundo, para que o dinheiro chegue com mais agilidade aos estados, às escolas, com o cartão. E acaba de ser distribuído. A Secretaria da Educação terão acesso aos recursos do fundo desde já. Bahia e São Paulo, por exemplo, poderão participar da novidade, que em breve estará à disposição dos demais estados. Com o cartão que nós distribuímos, não é? Na merenda, nós podemos servir mais de 50 milhões de refeições por dia. Então, livro de um lado, refeições de outro lado. Mas que é uma conquista extraordinária que se dá no Ministério da Educação e no nosso governo. Ao todo, vão ser emitidos quase 6 mil cartões. Hoje, a movimentação de recursos ocorre por conta corrente. A ideia é garantir transparência no repasse de dinheiro, que neste ano chegou a mais de 4 bilhões de reais. 45 pessoas foram presas hoje na terceira fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes de pornografia infantil na internet. A ação é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública. A ação desta quarta-feira, realizada em coordenação entre o Ministério da Segurança Pública e as polícias civis do Distrito Federal e de 18 estados, cumpre 69 mandados de busca e apreensão. Deflagramos a terceira Operação Luz na Infância, que visa exatamente a coibir aqueles que, através da internet, exploram e abusam das nossas crianças. Esse é um crime asqueroso, porque ele macula e profana a nossa juventude e as nossas crianças. E, evidentemente, isso as compromete e compromete também o nosso futuro. Estão envolvidos na terceira fase da Operação Luz na Infância cerca de mil agentes, peritos e delegados. E, pela primeira vez, a ação é realizada em parceria com os Estados Unidos e a Argentina. Não existe anonimato em rede social. Não existe impunidade em rede social. E a Polícia Federal tem condições de chegar a quem cometer esses crimes. Não tenho a menor sombra de dúvida. E nós vamos prosseguir nessa atuação conjunta, que é exatamente fruto do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. A primeira fase da Operação Luz na Infância foi realizada há um ano, quando 112 pessoas foram presas. Na segunda fase, em maio deste ano, mais 251 prisões foram realizadas. E uma nova operação, chamada de Atalaia, também foi deflagrada hoje para apurar crimes de pornografia infantil na internet. Além de tratar dos crimes contra crianças, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugueman, comentou sobre a aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória que destina recursos de loterias para a segurança pública. A medida provisória 846, que ontem virou lei e vai à sanção do presidente da República, é a maior conquista da segurança pública do Brasil em décadas, juntamente com o Sistema Único de Segurança Pública. Porque os R$ 2 bilhões para o ano, e que serão em 2021 R$ 4,3 bilhões, e assim continuarão crescendo, eles vão financiar equipamentos, tecnologia, preparo, capacitação, veículos, armas, tudo aquilo que se faz necessário para melhorar a capacidade operacional das nossas polícias. E, além disso, 20% desses recursos vão ser destinados a programas de melhoria da qualidade dos nossos policiais, financiando a habitação, procurando financiar saúde e assistência aos homens e mulheres que garantem a nossa segurança, que garantem o império da lei, que é base para a nossa democracia. E nesta semana tem Black Friday. Muita gente aproveita as promoções para as compras de fim de ano. Mas a dica é ficar de olho na qualidade do produto, no preço e também na credibilidade da loja. Vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz. Há tempos, Luiz Henrique estava atrás de uma chuteira nova. Conseguiu achar o que procurava e por um preço bem mais em conta, por causa dos descontos da Black Friday. A chuteira começa aí, está na faixa de R$ 130, R$ 150, e hoje na Black Friday está R$ 60. Muito bom. Oficialmente, as ofertas desta Black Friday começam nesta sexta-feira, mas muitas lojas anteciparam a data para se desfazerem dos estoques e se prepararem para as vendas de Natal. E quem aproveita é o consumidor, nem que seja apenas para dar uma olhadinha em busca de alguma pechincha. Estava querendo ver um sofá para mim, né? Estou esperando o Black Friday para ver se abaixa um pouco. As ofertas são sempre chamativas, mas o consumidor deve ficar atento a outros fatores, além do preço baixo. É preciso muito cuidado para a Black Friday não virar Black Fraude. O Procon alerta para alguns cuidados fundamentais. Pesquise sempre o preço antes da promoção começar e desconfie de descontos muito grandes. Muitas lojas podem reajustar os preços antes da liquidação para fazer abatimentos maiores. Compre sempre produtos de estabelecimentos conhecidos. Na hora de comprar, não use links enviados por e-mails. Eles podem direcionar o consumidor a sites falsos. Preste atenção no prazo de entrega, que neste período de Black Friday pode ser maior, mas a data precisa estar sempre de forma bem visível para o consumidor. O frete faz parte do valor final. Calcule sempre o valor antes de fechar a compra. E cuidado para não pagar mais do que o habitual. E caso tenha problemas com a entrega dos produtos, o consumidor tem direito de reclamar na loja onde a compra foi feita ou no Procon. Se ele não conseguir resolver junto ao lojista, junto ao fornecedor, fazer uma reclamação junto aos Procons. Aqui em São Paulo, nós temos um atendimento via internet. Existem empresas também que estão cadastradas na plataforma consumidor.gov.br, que pode ser reclamada lá também. Que aí é uma interação direta com os fornecedores e também qualquer Procon do país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.